Sem papo furado, cê tá aí pensando em mim Não sei se tá claro, que eu sou bem melhor sozinho Te deixei de lado, foi aí que eu me perdi Lembranças no quarto, aquelas falangerias Me arrependi, que caída Quem que cê arrumou com a minha vida, quica Bota, ela não anda, desfila, fica Mais linda quanto tá por cima, é que essa gostosa piscina Quem que cê arrumou com a minha vida, quica Bota, ela não anda, desfila, fica Mais linda quanto tá por cima, é que essa gostosa piscina Tá sedenta, louca, quer colocadinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Enquanto escuto o beat da latinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Tá sedenta, louca, quer colocadinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Enquanto escuto o beat da latinha Escolha a posição que eu vou dar safadinha Tá sedenta, louca, quer colocadinha Escola a posição que eu vou dar safadinha Enquanto escuto o beat da latinha Escolha a posição que eu vou dar safadinha 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 Escolha a posição que eu vou dar safadinha